Música Quando o indivíduo infecta, se eu infectar cabundongo, por exemplo, eu vejo isso muito bem, se eu infectar cabundongo, ele tem uma quantidade, você vai lá no sangue dele, não tem nada, eu infecto, ele começa a ter parasita, vai subindo, 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 depois começa a diminuir, 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 diminuir. Essa fase em que eu tenho bastante parasita circulante, a gente chama de fase aguda da doença. Em humanos também, uma fase desde a infecção até aproximadamente 3 meses após a infecção é a fase aguda. É a fase em que o indivíduo tem febre, calafrio, dores articulares, e que eu posso, em uma certa quantidade de casos, encontrar o parasita circulante no exame afresco. Então é a fase que, logo após a infecção. Depois vem a fase crônica, que é aquela fase em que o sistema imune controla a quantidade de parasita e eu não consigo mais ver o parasita. E ele entra numa fase indeterminada de doença, que pode durar 10, 20 anos, em que ele não tem nem sintomatologia. Depois vem uma fase posterior, que é uma fase que pode ter sintomatologia. Aí pode ter cardiopatia, megacolo, megazôfrica, etc, etc, etc. Então é essa que a gente conhece como fase crônica da doença. A cepa alosoma cruz tem um certo tropismo pelo tecido cardíaco. Na verdade, não são todas as cepas que têm tropismo pelo tecido cardíaco. O que acontece é que é um lugar em que, quando ele vai, a resposta contra o parasita nesse órgão causa problema. Mas a gente sabe que ele vai, por exemplo, à suprarenal, que ele vai para o fígado e deve ir para o sistema muscular e tal. A resposta imune contra o parasita no coração causa mais problema do que em outro local. Então eu tenho uma resposta inflamatória grande no coração, conhecida como miocardite, que leva à morte da fibra miocárdica e com resultado de fibrose no coração. Então daí é essa história dele mais para o coração. Em Camundongo tem algumas cepas que realmente vai mais para o coração, mas tem algumas outras cepas que vai mais para o sistema linfático e tal. Hoje o estado de São Paulo, teoricamente não tem mais, e o estado de São Paulo em 1960 e pouco, daqui de Ribeirão Preto, foi feito uma... nasceu através do Pedreira de Freitas, nós temos aqui a sala do Pedreira de Freitas, eles bolaram o sistema de passar DDT ou BHC em todas as casas do estado de São Paulo. Porque na época, naquela época, tinha muitas casas de Pó-a-Pique no estado de São Paulo. A gente ainda conhece Ribeirão Preto, mas a gente não conhece lá o Pontal do Paranapanema, aquela região ainda tem isso, muita região ainda tem casas de Pó-a-Pique. Muito, muito, muito menos do que tinha naquela época, mas ainda tem barbeiro em casa. Mas, veja, o que aconteceu naquela época foi que burrifou as casas e eliminou um tipo de barbeiro, que era o triatoma infestans, que era um triatoma que vivia no mato e quando o pessoal derrubou a floresta, eles vieram para dentro de casa e se adaptaram muito bem. Então aqui na região do Ribeirão Preto tinha triatoma infestans para tudo quanto era lado naquela época. Na época, erradicou-se a transmissão da doença de Chagam no estado de São Paulo. Mas nas outras regiões, continuou, na região aqui de Minas Gerais, eu cheguei a fazer um levantamento naquela região em 84, 85, 86, por aí, em que em determinadas regiões ali tinha aproximadamente Conceição das Alagoas, era uma cidade que tinha 50% dos adultos infectados e tinha 20, 30% das crianças infectadas. Então, tinha muito na década de 80. Evidentemente que essas casas de pau-pico diminuíram, mas ainda tem muito no Nordeste e tem muitos barbeiros que se instalam naquelas regiões. Naqueles locais, um outro tipo de barbeiro não é o triatoma infestam, mas acaba que eles infestam aquelas casas e aí pode ainda acontecer a transmissão aguda. Aqui no estado de São Paulo, mais a infecção agora, quando acontece, é transfusional, ou acidente de laboratório, ou caulo de cana, esse tipo de coisa. Então, os dois são tripanozomatídeos, que são flagelados, e que tem dezenas de tripanozomatídeos flagelados. Tem tripanozomatídeos flagelados em laranjeira, em flores, e que infectam laranha, mosquitos, etc., que não causam mal para o homem. Esses aí, o tripanozomatídeos, as várias famílias de Leishmane, Leishmane do Novano, Chagaz, Amazonense, Brasilense e tal, causam infecção em gente. São tripanozomatídeos flagelados e que causam doenças. São diferentes, tanto que o tripanozomatídeos causa um tipo de doença, e a Leishmane causa outro tipo de doença, que é muito comum no estado de São Paulo. Agora, aliás, em Ribeirão Preto, nós temos aqui 4, 5 casos novos de Leishmaneose Brasiliense, que é uma Leishmaneose cutânea, uma lesão cutânea que acontece aqui da região do Rio Pardo e tal. Então, nós temos a Leishmaneose aqui, é uma doença endêmica no país, mais na região Nordeste, mas na região Nordeste tem uma quantidade imensa de Leishmaneose e aí para todos os estados do Nordeste e tem também aqui. Nós estamos sabendo agora, já há muito tempo, que na região aqui de Araçatuba, quase 50% dos cães estavam infectados com Leishmaneose, e agora tem relato na região de São José do Rio Preto e tal. Vários grupos, como eu disse, que usam o tripanozoma para responder outra pergunta. Quando a gente vai perguntar como é que funciona o sistema imensa, a gente injeta alguma coisa para ver como é que o sistema responde. Usam o tripanozoma para fazer isso. Tem vários grupos, era muito mais, agora é menos, mas tem muita gente trabalhando. Tem vários, vários, vários grupos. Tem alguns bons grupos no Nordeste, tem alguns... Aqui no estado de São Paulo tem vários grupos também, mas eu diria que diminuiu demais, bem menos do que era. E isso acabou que teve uma certa diminuição, digamos assim, diminuiu a guarda, sabe? E isso pode resultar em problemas. No caso do tripanozoma cruz, o barbeiro está razoavelmente bem controlado, mas no caso da Leishmaneose, não. Nós temos esses insetos para todo lado, entendeu? Então, nós sabemos que é perigoso, com esses anofelinos por aí, a gente de ter uma quantidade muito grande de Leishmaneas infectando o pessoal aí em curto período de tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti